Olá, confira as ofertas do diaamericanas.com aqui no seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo, a gente fez uma seleção especial de produtos para você. Conjunto de panelas 4 peças Inox Tramontina, R$ 199,99, 8x de R$ 24,99. Chaleta elétrica Inox Mondial, R$ 69,90, 3x de R$ 23,30. Smartphone Samsung Galaxy J6, R$ 839,90, 8x de R$ 104,98. Tábua de corte de carne em bambu com alça de metal, R$ 24,99. Chapinha prancha Atai, realizadora Red Ian Bivote, R$ 133,94. Cama box conjugado, ortopédico, casal, SP, móveis, R$ 288,90 ou R$ 5,57,78. Kit com 3 formas de bolo com fundo removível, R$ 49,90 ou 2x de R$ 24,95. Smart TV LED 40 polegadas Samsung Full HD com convenção digital, R$ 1.399,99, 8x de R$ 174,99. Escorridor de pratos dobrável em bambu, R$ 89,90 ou 4x de R$ 22,47. Conjunto aparelho de jantar de cerâmica Dona, mais taças de vinho 24 peças, R$ 180,99 ou 8x de R$ 22,62. Cozinha compacta com tampo, New York, multimóveis, R$ 1003,00 ou 8x de R$ 125,37. Mop Spray Flash Link R$ 59,83 ou 2x de R$ 29,91. Aspirador de pó e água Eletrolux, 10 litros, a partir de R$ 199,00. Smartphone Samsung Galaxy J6, R$ 949,00 ou 9x de R$ 105,44. Chaleira elétrica Arno Hot Express, R$ 1,5 litros, R$ 94,90 ou 4x de R$ 23,72. Sexto, organizador de brinquedo ou roupa suja dobrável, R$ 60,47 ou 3x de R$ 20,15. Jogo de panelas MTA antiaderente, tampas de vidro, 7 peças, R$ 339,90 ou 8x de R$ 42,48. Bandeja para servir café da manhã na cama, refeição com pezinho R$ 22,90. Chaleira fio coelétrica, capacidade 1,7 litros, R$ 114,90 ou 5x de R$ 22,98. Conjunto com 4 tigelas, R$ 109,90 ou 5x de R$ 21,98. Cabide de madeira cerejeira claro, kit, 20 unidades, R$ 74,40 ou 3x de R$ 24,80. Cafeteira expresso Arno, descafé do Tegusto Minimi, R$ 15,00, a partir de R$ 299,00. Cafeteira prensa francesa, Hamilton Beach, jarra 1 litro, R$ 93,78 ou 4x de R$ 23,44. Tábua redonda com alça de alumínio múltiplas utilidades MADEC, R$ 119 ou 5x de R$ 23,80. Varal de chão com águas Lugano, R$ 46,99 ou 2x de R$ 23,49. Conjunto de panelas em alumínio 7 peças Tramontina, R$ 399,99 ou 8x de R$ 49,99. Smartphone Motorola Moto G7 Plus, R$ 1.734 ou 10x de R$ 173,40. Beliche 3 gavetas Havana Plus, com cama auxiliar, colchão vendido separadamente, R$ 619,00 ou 8x de R$ 77,37. Essas foram as ofertas americanas.com, aqui no seu canal de ofertas de variedade Sofia TV. A gente volta a qualquer momento. Feliz dia das mães amanhã para todas as mães desse Brasil querido. Muito obrigada a todos pela companhia e a gente volta em breve. Até a próxima! Tchau! Tchau!